Estou a falar das contas, estou a falar da depreciação do valor, estou a falar do atraso da solução, estou a falar, Sr. Doutor, do atraso da solução dos problemas graves do BPN e vou-lhe dar mais exemplo. Não, não, esse problema nem foi imposto pelo Banco de Portugal, que se Caiman tivesse que ser encerrado. Sr. Doutor, tenha paciência, deixe-me continuar com a minha avaliação do terceiro objetivo da nacionalização. O projeto César era o projeto de identificação dos titulares sem offshores e determinação efetiva das consequências financeiras para o BPN. Em 2009 estava avaliada essa incidência por 540 milhões de euros. Como é que interveio o Banco de Portugal em concreto nesta matéria? Doutor Vitor Constâncio. Perdão, não tenho memória disso. Mas certamente, sendo uma matéria irrelevante, o Banco de Portugal acompanhou ou não? Não se recove a nunca ter recebido nenhum relatório, Sr. Doutor. Não, e aliás, todos os relatórios sobre o BPN, que eram os tais 2%, não iam diretamente ao Governador, como é evidente. E, portanto, não tenho memória disso. Posso ter visto até na altura, mas, sinceramente, não tenho memória. Doutor, dificilmente traria. Sabe porquê? Porque em Fevereiro de 2010, pouco tempo antes, pouco tempo antes, pouco tempo antes do Sr. abandonar o cargo, ainda não tinha sido produzido nenhum relatório relativamente à Operação César. Não, mas isto ficará, pois, para outras pessoas. Mas, de facto, repare, entre novembro de 2008 e fevereiro de 2010, um dos elementos centrais de uma das principais fraudes do BPN, Operação César, estava por resolver, e vou-lhe dizer mais uma coisa. Uma das pessoas que fazia parte deste projeto, sabe quem era, Sr. doutor? Passou a informação. O doutor António José Duarte. Recordas este nome, Sr. doutor? António José Duarte. Eu ajudo, eu ajudo, Sr. doutor. Era o principal instrumento, era o principal operacional da Operação do Banco Virtual e do Banco Insular. Continuar dizendo o seguinte, ainda na defesa dos interesses patrimoniais do Estado e dos contribuintes, venda de ativos não-core, BPN, França, Brasil, Crédito, Seguros, EFISA, por aí fora. O Sr. doutor, em janeiro de 2009, ou melhor, ainda antes da nacionalização, este era um projeto imediato. Até da administração, cadilho. Em janeiro de 2009, era uma prioridade. Sabe como é que estava quando o Sr. abandonou o cargo de governador? Não acompanhou isto também, Sr. doutor? O Banco de Portugal acompanhou. Muito bem, então eu digo-lhe, estava a zero, não tinha sido vendido nada a não ser, a não ser, não, a não ser o BPN de França, suponho que foi vendido em 2010. Mais nada foi vendido. Honório, é melhor ligar o microfone. Não, não, não estou aqui para responder de novo a essas questões. Uma vez que o Sr. doutor Vitor Constâncio acaba de nos informar que sobre matérias relevantes, como por exemplo, extinção do BPN Cayman, projeto César Evolução, relações com a SLN Galilei, venda de ativos não-core, não tem nenhuma memória de relatórios que terá recebido durante o período em que esteve em funções, até junho de 2010, eu sugeria que esta Comissão oficiasse com urgência ao Banco de Portugal para nos dar todos os tipos de relatórios e de acompanhamento que o Banco de Portugal terá recebido e produzido iniciativas sobre o acompanhamento da evolução destes assuntos em particular. E sugeria isto para ser feito com alguma urgência, porque isto naturalmente tem urgência, para avaliarmos o que... Vou retomar... Sr. doutor, peço-lhe que formule esse requerimento que agora fez oralmente, que formule por escrito, uma vez que, obviamente, é um requerimento com alguma complexidade. Vou retomar... Porquê, Sr. doutor? Porque não vendemos ativos-core. O projeto César está completamente parado. As relações CSL e AN com o BPN, idem, idem, aspas, aspas. 2.700 milhões de euros de prejuízos para já líquido, fora o resto. Bom, 3 anos e 6 meses depois, qual é a avaliação de objetivos que nós podemos fazer sobre uma decisão tomada em 2008? Se fosse um funcionário público, Sr. doutor Vitor Constância, tinha negativa e ia ser, provavelmente, alvo de um despedimento. Os senhores responsáveis por estas decisões não foram alvo de despedimentos. Antes de passarmos a questões mais picantes, Sr. doutor, que tinha uma pergunta a fazer. Não, tenho 7 minutos. Tem 3 minutos com uma tolerância, Sr. doutor. Eu bem sei que o Governador do Banco de Portugal tem nas suas funções a auditoria interna. Mas vamos lá ver. O Governo, no que diz respeito à matéria financeira, está muito na brecha, tem o Tribunal de Contas a fazer relatórios de fiscalização. Então, funcionamento, correção, cumprimento de regras, omissões, etc, etc. E outro dia já perguntei ao doutor Miguel Cadilha, como é que se avalia se a supervisão bancária ou a supervisão de mercado, por exemplo, a CMVM, está a funcionar bem? Que não tem omissões? Que não teve negligência? Que está organizada bem internamente? Que entidade é que o Sr. acha, refletindo sobre esta matéria, é que em Portugal poderia e deveria exercer este tipo de auditoria externa? Doutor Vitor Constâncio. O Banco tem um Conselho de Auditoria, digamos, externo, não, e externo também, existe um Conselho de Auditoria, com pessoas nomeadas pelo Governo, para exercer essa função, a desdovante à auditoria interna. Portanto... Existe um órgão nomeado pelo Governo? Sim, sim. Um Conselho de Auditoria. Descreva-me a sua composição, etc. Para mim é desconhecido. Sra. Doutor, por acaso, sabe qual é a composição atual desta comissão? Não, não sei. Mas que é um ROC, mais duas pessoas nomeadas pelo Governo. Exatamente. E está em funções? Está em funções. No meu tempo, quem presidia era o Dr. Rui Vilar. O Dr. Rui Vilar, no meu tempo. Doutor Doutor Nari Novo. Eu acho que esta informação é muito relevante, porque nos permite endossar a responsabilidade da avaliação de algumas coisas que a gente aqui tem, às vezes, conversado contraditoriamente, para ver se os serviços funcionaram bem, se não foram negligentes, se não omitiram, se exerceram todos os seus deveres, etc., poder fazer este tipo de auditoria. Agradeço-lhe a sua informação. Eu julgo que é muito útil, e o Dr. Miguel Cadilho não sabia da existência, por valentura desta comissão, porque disse que poderia ser, não sei, o Parlamento, o Tribunal de Contas, enfim, mas eu acho que se há uma comissão para esta desfinalidade, pode ser o mesmo. Eu agora queria agradecer aos colegas Hugo Soares e João Almeida o facto de terem voltado aqui a falar de um tema que eu falei com o Dr. Rui Jair Faria de Oliveira, sobre algumas nomeações incorretas, e portanto eu já sabia, aliás esta comissão já sabia, que o Sr. não sabia de nada sobre o Dr. Francisco Bandeira, sabe porquê? Porque o Dr. Faria de Oliveira, o engenheiro Faria de Oliveira, outro dia, quando eu lhe perguntei sobre isso, respondemos, não, 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 o Banco de Portugal não nos disse nada. Portanto, o Dr. Francisco Bandeira não sabia de nada. O engenheiro Faria de Oliveira não sabia de nada, e não tinha havido nenhuma objeção da parte do Sr. Dr. Vitor Constantes. Mas eu queria, de facto, voltar a este tema. Primeiro, o Sr. Dr. Vitor Constantes, aqui há pouco, disse que quando lhe é proposta uma pessoa para integrar um Conselho de Administração, o Sr. o que é que faz? Está de honra em novo. Mas a consulta à CMVM é obrigatória. Sim, sim, está prevista e, portanto, e é sempre feita, não é? Está bem, em novo. Não está em condições de nos confirmar se essa consulta foi feita? Não estou, claro, como é evidente, não é? Mais um ponto de ordem para sugerir que seja pedido ao Banco de Portugal, se foi consultado para feitos de nomeação do Dr. Francisco Bandeira, se foi consultado à CMVM. Acho, nem...